E aí, me diga o pai disso aqui, noventa bisame. Então, eu já tenho o líder, então eu tenho o motor de rádio aqui e eu faço excepção para quem eu quiser eu estar livre de um pouco de papel. E se eu estiver livre, ele me diz assim, não, eu tenho o papel de 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 papel. É fácil. Se você não gosta do manejo da nossa rádio, por favor, você vai para a minha identificar, você não se gosta de alguma maneira, mas você não quer, você não quer voltar a seguir. Agora, nós estamos com certeza, e coisas tão sérias, constantemente nós temos opiniões pre-constructivas. Não constantemente, agora você vai te chamar, e todas as coisas você vai te criticar. É porque a corrente vai te criticar. Se não é corrente agora que o drug-blow, está faltando se está preto. Se o papel está escrevendo pen-blow, não, é mesmo que a corra. Então, você tem coisas que você faz, que nunca alguém vai atrás, o povo não vai atrás. Se você não é agradável, que eu te decidi que eu te damos meis minutos, ou que eu te damos dez minutos, você vai te sentir free, nenhum, não hard feeling, eu conheço muito bom, personalmente, então, eu te quero identificar, mas é muito mais com outra rádio, e agora vai chamar outra rádio. Então, na minha descrição, eu te digo, eu te diretor de rádio, eu te decidi, quantos minutos eu te dão a cada gente. Então, assim, eu te digo, eu te quero dizer, eu te respeito a minha opinião, eu te respeito o meu manejo 10 países aqui, então, gente não assina Glenn, não tomam nada malo mas o meu papo é cubo, você sabe aqui? Então, você não está, não está saindo da vanguarda de qualquer um pobo aparentemente, você está de acordo que você recebe, você está de placa e você está de acordo que a placa vai do povo, mas de um saco de Tanchi, de Friends and Family Então, você está me pedindo, ei please, você não está, não está, não está aqui mesmo na linha, please, vai para o rádio, você pode identificar você está de acordo com você, você não está quadra e balinha e votar contra o povo, então agora, agora votar contra o povo, vos não, nós não por tarifa mesmo em linha e me não por aceitar o meu nome, eu vou me dar aqui, né? Tá como que vim bisame? Imaginamos, eu tenho que respeitar a Holanda, essa decisão, meu Deus, eu vou te abrir coragem, você sabe? Vem, tá bisame? Hello? Ya, bom dia. Bom dia, eu vou te ir, como?